Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, né? Segundo dia de aula da semana. Como nós sabemos, a nossa semana tem sete dias, não é isso? Só que só temos cinco dias de aula, que é segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né? Cinco dias de aula. E o sábado e o domingo é para a gente descansar, né? Então vamos fazer a nossa oração do dia, depois vamos cantar a música da semana. Bom dia, meu Deus querido! As aulas vão começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e vamos já trabalhar. Abençoa o Senhor, nossa classe, nossa escola, nosso lar. Muito obrigada, Senhor! Não há riqueza maior que possuir seu amor. Então, agora nós vamos cantar a música da semana. Vamos lá! Sete dias a semana tem, quando um acaba, o outro logo vem. Sete dias a semana tem, quando um acaba, o outro logo vem. L. Vamos lá! Qual é o primeiro dia da semana? Domingo, né? O primeiro dia de aula é segundo, mas o primeiro dia da semana é domingo. A semana se inicia pelo domingo. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. E o que? Bom! Nós cantávamos essa música lá na sala, vocês lembram? Então, vamos lá! Agora, para a nossa aula de linguagem. Ontem, nós aprendemos, né? Nós conhecemos a família sábica da letra S, tá bom? Aqui, as quatro formas de escrita da letra S, S maiúsculo, possível, S minúsculo, S maiúsculo em bastão e S minúsculo em bastão. Esses dois são bastante parecidos, né? Só que isso é menorzinho. E aqui, temos a família sábica, maiúsculo, a minúsculo e aqui algumas palavras que a gente vai fazer o estudo dessas palavrinhas. Vamos lá! Vamos ler! Vocês prestaram atenção no som da letrinha S? Ela tem som de C, não é mesmo? Só que não é C, então escreve com C. Ó, Sá. Se eu perguntar para vocês assim, como é que escreve a sílva Sá? Aí vocês podem dizer assim, é C-A, mas não é, viu? Ó, Sá tem som de C-A. C-E-C-I-S-O-S-U. Certo? Agora nós vamos para as palavras. Sá-Pó. S-A-P-O. Se a tia fosse fazer um ditado. Agora, vocês conseguiriam escrever essas palavras? Ó, se a tia dissesse assim. Vamos fazer um ditado, crianças. Vamos escrever a palavra Sá? Sá. Eu já sei que Sá é S-A. Aí você já ia lá escrever S-A, né? E Pó, P-O. Aí isso era juntar duas sílabas. Sá mais Pó. E formava a palavrinha Sá. Pó. Para vocês verem que não é difícil escrever e nem ler. Bate só que vocês tenham atenção. Porque como vocês já conhecem as famílias, né? Então, é só juntar e formar a palavrinha. C-L-O-S-E. Aí você pensa, né? Você pronuncia, né? E escuta o som para depois escrever. C-S-E-L-O-L-O-S-T-E-L-O. Sino. Si. S-I-N-O-N-O. Formou a palavra em sino. Sopa. S-O-S-O-PÁ. É A. Sopa. E suco. Su. S-U-C-O-C-O-S-U-C-O. Então, agora, a tia vai estudar essas palavras com vocês. Antes de a gente ir para a atividade. Aqui nós temos uma palavra, duas, três, quatro, cinco palavras, né? Cada sílaba, a tia escreveu uma palavra. Agora, é aqui, essas palavras, elas são todas de duas sílabas, né? S-A-O. Duas sílabas. S-E-L-O-S-I-N-O. Eu abro a boca duas vezes para falar essa palavra. Então, ela tem duas sílabas. S-O-PÁ. Su-CÓ. Agora, vamos ver quantas letrinhas tem. Uma, duas, três, quatro. 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 Então, todas essas palavras têm quatro letras. Porque elas têm duas sílabas, né? Se tem duas sílabas, só tem apenas quatro letrinhas, né? Então, agora, vamos ver quantas vogais tem. Na palavra S-A, quais são as vogais, quais são as consoantes? As vogais A e O. Vamos circular. A e O. E as consoantes? S e P. Na palavra S-A, quantas vogais temos? Duas também, né? É e O. Consoantes? S e L. Na palavra S-I e O. Consoantes? S e N. Na palavra Sopa, temos duas vogais. O e A. E consoantes? S e P. E na palavra Suco, nós temos U e O. São vogais. E consoantes? S e C. Tá bom, crianças? Então, agora, nós vamos para a nossa atividade, que está na página 153, continuando aí, do livro. Vamos lá. Livro de linguagem, atividade na página 153. A primeira questão diz o seguinte. Complete as palavras com Sá, Cé, Si, Sol, Su. Depois escreva as palavras que você formou. Do mesmo jeito, você vai escrever com letra Cursiva. A primeira imagem aí, a imagem que eu compõe no livro de vocês, é uma sala, né? Sala. Eu vou escrever com qual sílaba? Sá, né? E depois vou escrever no quadrinho abaixo, no traçinho abaixo. Vou colocar no quadrinho a sílaba e depois vou escrever a palavra abaixo. Sala. Sofá, né? Nós temos sofá. Ó. Sofá. Qual é a sílaba que a gente vai pintar no quadrinho? Só. E depois vamos escrever a palavrinha sofá. A outra, Cé, Ló. Sé, S-E, né? Cé, Ló. Suco. S-U. Su. Sino. Vamos completar com S-I. E sapato, vamos completar com S-A. E depois vamos só escrever abaixo no traçinho. Na 154, nós temos uma leitura de um classificado de jornal. Então, ouça a leitura de um classificado de jornal que a sua professora vai fazer. Atenção ao nome das pessoas. Aqui nós temos um classificado. Aqui ela vai ler. Carro poçante. Vendo um carro poçante com caixa de ferramentas, pneus e adesivos. Você poderá brincar no escuro com o carro poçante. Porque ele tem faróis que iluminam de verdade. Ligue para Sérgio. Aí tem o número do telefone do Sérgio abaixo. Aqui é o anúncio desse carro. Agora nós vamos para o anúncio da boneca. Boneca Silvinha. Troca uma boneca Silvinha com estojo de maquiagem, kit completo de cabeleireiro. Por um cachorro de pelúcio branco. Ligue para Sandra. Tem o telefone de Sandra. Então, circula os nomes próprios que aparecem no texto. Quais são os nomes próprios? São os nomes das pessoas, né? Sérgio e Sandra. Vocês vão circular. Na página 155, com a ajuda da professora, responda as perguntas por meio de desenho. Qual objeto está a criança? Continuando na página 155, com a ajuda da professora, responda as perguntas por meio de desenho. Qual objeto que está sendo anunciado para a venda? Carro, né? Vocês vão desenhar o carro. Primeiro quadrinho. E qual objeto que está sendo anunciado para a troca? A boneca. Vocês vão desenhar a boneca, certo? Na página 156, para terminar. Vocês vão circular a letra S nas palavras abaixo. E, em seguida, liga as palavras ao número de sílabas correspondentes. Nós temos sabão, sapato, salada, sino, sopa, sorvete, sobrancelha e sacola. Vocês vão circular a letra S e depois vão ver quantas sílabas tem em cada palavrinha. E vão ligar para o número adequado, certo? Então, a nossa aula de hoje é só. Tchau. Até amanhã. Fiquem com Deus. Façam as atividades. Fiquem com Deus.